Escuta, tá muito bonita essa coleção, posso mostrar tudo? Olha, a camisaria Tex, que é tradicional em fazer camisas maravilhosas, volta aqui, ele fugiu. Tá agora com uma linha de tricô. Rogério, é uma sensação. Gente, você que é mulher, que tem bom gosto, quer se vestir elegante na Tex, com cor e modelagem, você vai adorar o tricô da Tex. Olha, olha os detalhes das malhas, gente. Deixa eu pegar esse verde aqui. Olha que escândalo, olha que coisa linda. Deixa eu, olha isso daqui, ó. Olha esse tricote. Casar aqui, um tricote quadrado. Quanto cada uma dessas? Essa daqui custa R$ 49,00 com a Elastano. R$ 49,00, é muito barato. Eu tenho aqui, ó, promoção, ó, casaquinhos, dá uma olhada que coisa linda, olha. Olha que bárbaro, gente. Vamos mostrar as cores que a gente tem por R$ 29,00. Não dá pra perder. Mas aqui, um duplê, olha, R$ 29,00. Eu tô aqui, tô pegando essa malha, ela é ótima, tem que vir comprar, viu? Não perca, é a chance de realmente se vestir elegante, se vestir bem clássica, bem transada, gastando muito pouco, tá? Agora, a linha masculina, eu tô falando de dia dos namorados já. Ah, olha o presente pro namorado, olha que malha. Olha o tricô masculino, toca, olha a malha, gente, que a gente trabalha. Preço, Rogério. A gente trabalha com um produto de primeira qualidade. R$ 49,00, qualquer tricô masculino que você tá vendo no vídeo, olha. É o presente, viu? Não dá pra perder, tem que vir pra Texas. Fora isso, dá uma passeadinha agora na loja. Calças maravilhosas, camisas bárbaras, tem toda a variedade de produtos bonitos, de bom gosto, esperando por você. De segunda a domingo. Das 9 da manhã até as 8 horas da noite, acima de R$ 150,00, você vai pagar em 5 vezes ou em 2 vezes no cartão de crédito. Você vai ser muito bem atendido, a Texas tem estacionamento, uma loja ampla pra você vir aqui e ficar à vontade e comprar um super presente pro seu namorado ou pra sua namorada. Não perca, vem pra Texas. Não perca, vem pra Texas.